E aí vai um pouco assim Não, 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 eu não tava preparada por essa Eu tava aqui de boa, eu tava quase terminando a live Espera aí que o meu daddy chegou Calma, todo mundo Mantenha calma Todo mundo, fica calma, relaxe Eu sei que vocês estão nervosos, mas fica calma Fica calma que o Ayrton chegou É difícil falar o nome dele Ai meu p... Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, eu não vou nem trocar Vou deixar a câmera virar a cara dele toda Olha isso Gente, olha esse cabelo Ele é lindo de todos os ângulos, né Pra vocês que não sabiam Essa é a minha cor preferida É porque não apareceu o bíceps deles direito Imagina quando apareceram Tem volume Tem volume Gente do céu, olha isso Meu Deus Tá calor aqui ou sou só eu Yoko Kangai Temiru Toei Aqui focando no bíceps O jogo sabe o que a gente gosta Tem mais bíceps que o Ito Tem mais bíceps Vamos procurar ele Cadê ele? É pra ontem, vambora Sai da minha frente, moleque Sai que eu tenho que conhecer ele Cadê? Corre que eu tenho que ver esse homem Gente, a voz dele é muito linda Tô acreditando que o Genshin Tô acreditando que o Genshin fez isso com a gente Gente, olha isso Galera Olha só o tanquinho dele Não acredito Genshin, Genshin Genshin Tô gostando do caminho que ele tá passando Tô gostando do caminho que ele tá passando Isso aí, Paimon Mantenha ele aí Vamos continuar Olha o peitoral Olha isso A barriga do carro Galera Toda trincada Aqui na lateral Nem sei qual que é o nome desse músculo aqui da lateral Aqui ele O que você tem que fazer aqui, ó Abdominal pra malhar ele aqui Gente, a capa dele Tudo muito lindo Olha só o anel Olha os detalhes, cara Olha que boneco lindo É impressão Minha sabosa tem um recorte Entra na minha vida e não saia Eita Ih, cara Em japonês ele falou Kokoro Hiraiteo Hanashio Tipo, vai abrir o coração e a gente vai conversar É porque não apareceu na legenda em português Mas ele falou Kokoro Hiraiteo Hanashio Vai abrir o coração pra gente Gente, sem brincadeira Estou passando mal até agora Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma